O jornal agora é sério, corre com nós, corre de nós. Chegando aqui o comandante Théo, ele que é o segurança da feira aqui. Théo, você que veio e deu um apoio aí? Eu estou dando a DHA, eu tenho a operação federal regional da Jiuquitiba. A parte administrativa. Você que veio fiscalizar a feira aqui? Não, eu só vi. Dá um apoio? Dá um apoio só. Você é o comandante Théo, né? Comandante Théo. Pode crer. E está tendo muita dificuldade aí, comandante? Não, para mim não há dificuldade, para mim só... Você resolve tudo? Resolvo tudo. Você está representando qual delegacia aqui? A Maracu e a Civil, juntas aí, duas delegacias de Polícia Criminal e a PM, a Nova PM. Entendi. A Nova PM é CDRM e a Delegacia Civil é Dempatriar, entendeu? Se alguém não te respeitar, você vai levar em cana. Vou levar em cana, entendeu? Estou com o RG de fuzileiro aqui, ó. Você também, além de que, você é o sniper, então? Você trabalhou no exército militar de guerra soviética, de execução. Eu mando toda essa sobrevivência, de coisa, entendeu? Entendi. E a porta sobrevivência. Filma aqui, velho. Ah, pode crer. Entendeu? Entendi. Isso aqui é só o fuzileiro. Fuzileiro, né? No avião soviético asiático, o famoso fuzileiro das guerras mundiais. Entendi. Está certo, então. Está aí o comandante Terry, aí, ó. Tá bom? Fiscalizando a feira. Valeu. Falou. Beleza. Beleza. Beleza.